é o Paulo Oba boa noite o Chico é o Paulo de São José do Rio Preto foi Paulo cara adorei seu comentário cara sobre a a nova CB 300 nova que os cara fica falando que é carenagem de plástico eu adorei cara perfeito é eu tenho uma não tenho que reclamar tá certo tô uma semana com a moto mas tô adorando a moto eu certeza que você tá é aquele negócio cara que é ferro mano vai comprar uma bicicleta e sei lá é inveja cara os cara não tem dinheiro para comprar uma dessa e fica aí com esse mimimi todo hoje eu faço entrega de comida né o cara parou perguntou da moto falou é o problema dela é que ela é limitada né não dá 150 não dá 155 é falei cara calma a moto nem tá maciado os caras já estão dando top speed aí na moto espere outro quer quer dar 200 180 numa moto compra uma 600 cilindrada exatamente boa noite o Chico um beijo pelo comentário aí valeu Paulo o negócio é que essa galera de de baixa cilindrada eles querem dar pau em rabuza né galera é isso eu 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 fico aqui rindo entendeu quando eu vejo ah pô essa moto aí dá quanto de final quando me perguntam alguma moto né que alguém não me reconhece até que dá de final nessa moto digo cara não sei não velho e importa eu pergunto para ele e importa quanto dá de velocidade máxima para mim não importa eu não quero chegar na velocidade máxima cara eu cheguei em casa vivo então esse geralmente essa essa galera que pergunta quanto é que dá de final é geralmente é o pessoal que realmente é ou nunca teve uma moto que realmente alcança essa velocidade ou quer ter ou pouco preza a vida porque eu entendo é coisa de jovem é coisa da a galera que quer alcançar é uma pena que alguns só entendem depois que se ferram né alguns E aí